Empresário acusado de matar a esposa há 16 anos tem julgamento adiado pelo Supremo Tribunal de Justiça, Marcela, o Superior Tribunal de Justiça, Marcela Varasquim está comigo, diga Marcela. Peruca, a defesa do empresário Sérgio Narras conseguiu ter o recurso aceito pelo Supremo Tribunal Federal porque segundo a defesa o Ministério Público tinha errado um prazo no processo. Agora só relembrando essa história, o empresário é acusado de matar a própria esposa dele, a Fernanda, porque ela teria descoberto que ele saía com travestis e também usava drogas. Já a defesa diz, na verdade, que a Fernanda sofria de depressão e acabou se matando dentro do próprio apartamento do casal. O fato, Peruca, é que em 2023 esse crime vai prescrever e desde quando começou esse processo, há 16 anos, a defesa consegue colocar recurso atrás de recurso para que o empresário não vá à júri popular. Agora, se ele for condenado, aí ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão, Peruca.